Na madrugada desta quinta-feira, uma loja de acessórios para celulares foi furtada no centro de Jaicóis. Um celular, carregador, fones de ouvido e caixinhas de som foram levados da loja. Ainda não há suspeitas de quem teria cometido o crime. A suspeita da proprietária é que o bandido teria subido neste poste e a partir daí teria tido acesso ao telhado e quebrado o forro para invadir o local. Sandra, infelizmente, ao chegar na sua loja hoje, você teve uma surpresa não tão muito boa. O que foi que aconteceu? Nessa madrugada de quarta-feira, ao chegar aqui, meu filho deparou com essa situação aqui. O teto está totalmente estragado e algumas coisas foram furtadas, como, por exemplo, carregador, caixinha de som, fone de ouvido, um celular, a S10. A cor do celular, vocês lembram? A capinha? Algum detalhe que algum telespectador possa ver o celular na mão de alguém e identificar? Era vermelho e não tinha capinha. Estava sem capinha. E aí, qual é o sentimento que tu tem ao chegar no teu local de trabalho, onde você trabalha honestamente, tirar o sustento e ver que alguém invadiu e carregou alguns dos produtos de vocês? É desanimador, né? Porque você trabalha o dia inteiro, vai para casa, deixa tudo organizado para um novo dia, né? O dia seguinte você chegar, está tudo organizado para você começar a trabalhar novamente e você chega e se depara com uma situação dessas. E aí tu me falou que ainda não conseguiu registrar o boletim de ocorrência, mas a senhora colocou um aviso nas redes sociais e eu queria que a senhora reforçasse dentro das câmeras da TVG. É alguém que vê alguma pessoa que não trabalha com acessório, vendendo os acessórios que eu citei, como carregador, capinha, fone de ouvido, um celular S10, que entra em contato, né? Até para prevenir, para não vir a acontecer com outras pessoas o que aconteceu comigo. E outra coisa é que a loja tem um circuito interno de câmera, mas o rapaz que entrou, o bandido, ninguém sabe se foi um, foi dois, se foi homem ou se foi mulher, mas acabou desativando o sistema depois de entrar, né? Exatamente, ele desceu exatamente no canto que tem a câmera, só que antes de descer ele puxou os fios e desligou.